Música Tens tristeza em tua alma Mágoas em teu coração Clamando a tua dor não passa Confia no Senhor, irmão Servos de Jesus Toma tua cruz Segue pra Jerusalém Cristo carregou a sua por amor Carrega tua cruz também Música Para os céus nos levará Espera, irmão Em Deus Servos de Jesus Toma tua cruz Segue pra Jerusalém Cristo carregou a sua por amor Carrega tua cruz também Música 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 Música